Eu vou te ensinar agora como fazer texto animado dentro do editor Shotcut sem utilizar programa externo. Você vai criar os textos e movimentá-los para a sua edição ficar mais atrativa. Você está vendo agora um texto animado que eu criei no Shotcut e é exatamente isso que eu vou te ensinar de uma forma muito fácil e você vai conseguir colocar dezenas de textos em qualquer lugar da sua tela em poucos minutos, com fundo e com a cor que você quiser. Olha aí. Olá, editor de vídeo. Espero que esteja tudo bem contigo. Alexandre Pereira aqui. Eu já te ensinei como colocar textos usando o programa externo, que é o Canva. Eu vou até deixar o link desse vídeo aqui nesse card, só que depois você vai lá dar uma olhada. Porque você ficando bom nesse vídeo que eu vou te ensinar agora, você vai colocar texto de caba-raba, vai ficar muito legal o teu conteúdo. E esse aqui é para completar, para você colocar figura, um texto mais inchadinho, um balãozinho, uma coisa diferenciada, beleza? Eu já vou te mostrar na tela, só que não sai do vídeo, fica aí para você ficar bom de colocar texto, tá? Aprende os dois, os dois vídeos. Esse aqui é muito importante, talvez mais importante que o outro, só que assiste ele primeiro, depois você vai lá, que você vai ficar muito craque, teu vídeo vai ficar muito bom. Bom, ó, ó, eu já coloquei aqui na tela um pedaço de vídeo, que eu estou falando exatamente isso. O que eu vou fazer? Nenhum youtuber grande fez isso, porque ficou... Nenhum youtuber grande fez isso, eu quero colocar esse texto aqui na tela. Eu já estou com uma linha a mais, eu estou com uma camada a mais aqui, na minha linha do tempo. Aí você vai entrar em abrir outro, ou aqui pelo arquivo, tá? Que é a mesma coisa. Abrir outro. Igual de ir direto por aqui, abrir outro. Cor, escolha a cor. E deixa transparente, não precisa modificar nada. Ele vai criar um pedaço de vídeo sem nada, para você trabalhar em cima, colocar texto, colocar várias coisas. Ele é transparente, é justamente para isso que serve. Dá um ok, ele aparece aqui sem nada, você arrasta esse cara aqui para baixo, tem que estar com uma linha a mais aí para você arrastar direto. Se você não tiver ainda, você pode arrastar aqui para a lista de reprodução, solta ele aqui, e depois você cria a linha com Ctrl I, ou com o botão direito do mouse, e você arrasta o teu pedaço de vídeo para cá. Próximo passo, você vai colocar o texto. Seleciona, já está selecionado aqui, pode ver, está escrito transparente, aperta Ctrl F, que é filtro, né? Ele já vai aparecer, todos os filtros, você procura texto, texto rico, seleciona esse cara aqui, ó. Beleza, você já selecionou o texto rico, que ainda não está rico na verdade, ele vai ficar ainda, você vai deixar ele rico. E eu vou escrever um texto aqui. O que eu tinha falado mesmo que eu ia escrever? Deixa eu lembrar aqui. Nenhum youtuber grande fez isso. Nenhum youtuber grande fez isso. Aí você seleciona aí com o mouse, tudo, e diminui o tamanho da tua fonte. Coloca 40 ali, ó. Vou deixar 40, tá? É mais ou menos um padrão para você estar utilizando, não deixar muito grande ali na tela. Ajusta esse negócio aqui para não ficar sobrando, para você ter a bolinha para você jogar para cima e para baixo. O teu texto em qualquer lugar da tela, ajusta aqui também. Segurando aqui na bolinha, ó, você pode arrastar o texto para qualquer lugar. Eu vou deixar aqui, que aqui é um lugar padrão, um lugar bom para estar aparecendo os textos. Deixa eu tirar a seleção para você visualizar melhor. Ó, tá ali, ó. Nenhum youtuber grande faz isso. Tá branco. Tá ruim porque o fundo da minha camisa tem um cinza clarinho. Não tá legal. Aí você coloca um fundo nesse texto. Seleciona o pedaço que você está trabalhando de vídeo e você vai nessa parte aqui, ó, cor de fundo. Aqui tem teu filtro texto, tá selecionado o texto. E você adiciona a cor de fundo. Eu vou colocar vermelho. Selecionei aqui, ó. Ok. Beleza. Tá ali, ó. Fundo vermelho com texto branco. Eu vou subir esse negócio um pouquinho, vou selecionar. Apareceu minha bolinha, deixa eu subir um pouco aqui, ó. E deixa eu diminuir mais esse negócio aqui que está muito grande. Beleza. Olha aí que maravilha que ficou, ó. Se você quiser maior esse fundo, você seleciona aqui. Eu acho que não tem motivo para você querer, mas se aparecer, você faz isso. Está selecionado o texto rico. Aí você aumenta aqui o tamanho do fundo que você quiser. Quer que ele desça mais? Dá enter. Ó, vai dando enter. Ah, eu não quero. Eu quero do jeito que eu fiz antes. Então eu vou ajustar. Tá, eu estou sendo assim muito específico para você ficar craque nisso. Talvez o vídeo fique aí com um pouco mais de 10 minutos. Mas se você prestar atenção até o final, você vai colocar quantos textos você quiser, porque eu tenho um macete aqui que você não vai precisar fazer isso em todos os textos. Você vai espalhar esse negócio em qualquer lugar do teu vídeo, em vários lugares, só dando um copy. Você levando todas as propriedades para você não perder tempo. Então você vai colocar aí 50, 60 textos em 10, 15 minutos. Fica aí no vídeo, tá? Não sai, senão você vai perder isso aí, porque você vai dar até um like nesse vídeo e vai me ajudar com a inscrição. Você que não está inscrito. Presta atenção, ó. Texto está assim. Ainda não está rico, tá bom? Dei um play aqui, ó. O youtuber grande fez isso porque ficou com medo de perder o vídeo e eu vou fazer... Está sequinho. Começou e saiu sem nenhum atributo de movimento, de nada. Seleciona esse cara. Aí você vem aqui, mais, e procura opacidade. Dentro de vídeo, opacidade. Vai lá no O ou digita ali em cima. Eu estou querendo sofrer um pouco procurando aqui. Opacidade. Beleza. Eu vou utilizar esse opacidade. Olha como ele funciona. A opacidade é isso aqui, ó. Ele clareia, ele deixa o negócio invisível em 0%. E quando você aumenta, ele aparece todo. Então eu vou usar o quadro-chave para fazer ele aparecer gradualmente e depois ele sumir gradualmente. Coloca a agulha aqui no começo do vídeo, do pedaço de vídeo que você está trabalhando. Clique em quadro-chave e você apaga porque você não quer que ele apareça. Trabalhe aqui no quadro-chave, tá? Às vezes eu falo para você não trabalhar no quadro-chave porque eu não gosto. Aí de repente você não gosta. Só que nesse caso aqui eu vou trabalhar quadro-chave. Aí você seleciona aqui, ó. Linha do tempo, quadro-chave e deixa em quadro-chave. Deixa ele maior também, ó. Se ele ficar pequeno assim, você não consegue trabalhar. Aumenta. Não deixa passar da tela, tá? Aumenta um pouco mais. Beleza. Aqui tá bom. Eu vou dar um play. Nesse momento, eu quero que o meu texto apareça. Então eu vou criar aqui, ó. Vou aumentar ele até o 100%. Ele já me criou um ponto automaticamente aqui. Tranquilo? Eu quero que esse pedaço de vídeo vá com esse texto vivo até aqui, ó. Ele fez isso porque ficou com medo de perder. Até aqui tá bom. Você vem nesse relógio, clica de novo que é o quadro-chave. Ele cria mais um ponto aqui. Que ele vai vir desse ponto até esse com o texto aparecendo bem vivo. E agora é a hora de fazer ele sumir. Você coloca a agulha lá no final. E você fala assim que aquele ponto você quer 0%. Que ele suma. Você viu que tem uma subida aqui, ó. Dele aparecendo aqui. Aí vem, vem com ele vivo. Segue o mouse aí. Quando ele chegar nesse ponto, ele começa a descer. Porque ele vai começar a subir. Vem até essa parte. Vou dar o play pra você ver o que aconteceu. E um youtuber grande fez isso porque ficou com medo de perder o vídeo. E eu vou fazer... Ó, já tá começando a ficar rico. Foi o que eu prometi pra você. Agora vamos deixar ele melhor ainda. Vou sair aqui do quadro-chave, tá? Cliquei aqui, ó. Linha do tempo. Ou aqui em cima. Ou aqui embaixo. Vou colocar a agulha aqui no começo do meu pedaço de vídeo. Ele já tá selecionada. Ele já tá selecionada. Você coloca mais um filtro aí. O distorcer, ele vai dar aquele efeito de onda que você viu aí no começo do vídeo. Deixa eu colocar no meio pra você ver. Ele faz isso aqui, ó. Opa, deixa eu aumentar a frequência. Ó, a frequência que é a parte importante, tá? Você não precisa da velocidade. Pode tirar. Tá bom? E deixa amplitude uns 41, 40, tá bom? E esse aqui não precisa ser tão exato, tá? Deixa 40, 41. Tá tranquilo. Aí você cria um quadro-chave desses caras aqui, ó. Só que não esqueça de colocar agulha sempre no começo do vídeo. Sobe. Já tá aqui no pedaço de vídeo meu. Clico nesse aqui, ó. Da parte da frequência. E clico no meu quadro-chave da amplitude. E eu já caí aqui na parte de quadros-chaves. Eu vou aqui na opacidade só pra ver onde estão os meus pontos, que eu vou copiar a mesma referência. Ó, opacidade. Tenho meus pontos de quadro-chave aqui. Eu vou no distorcer e vou colocar mais ou menos nessa direção, tá bom? Pra ele funcionar igual, ó. Cliquei aqui, ó. Distorcer. Eu sei que ele tá aqui nessa parte. Eu vou aqui, ó. Colocar minha agulha. Eu vou criar um quadro pra amplitude e um quadro pra frequência, que são duas linhas, né? Amplitude e frequência. E agora eu vou zerar aqui. Ele começou com a onda e eu quero que o texto fique bonitão lá aparecendo pra mim, ó. Zera a amplitude e zera a frequência. Você viu que ele deu uma caída aqui. E eu vou olhar lá de novo em opacidade. Eu sei que tá mais ou menos nessa direção, mas só pra mostrar pra você que você pode usar outro filtro como referência. Mais ou menos nessa direção aqui do zero. Você clica lá, ó. Distorcer. Eu vou colocar aqui mais ou menos nessa direção minha agulha. E vou clicar de novo nos dois relógios, dos dois quadro-chave aqui, dos dois filtros, né? Dos dois elementos aqui do meu filtro. E vou aumentar ele novamente aqui no final. Ele vai vir dessa parte, desse ponto, até esse outro ponto, com o meu texto aparecendo, normal. E aqui no final ele vai sumir com onda. Coloca a agulha lá no final. Volta aqui a amplitude pros 40, que foi como ele começou. E a frequência volta pros 40, que foi como ele começou também. E agora eu vou dar um play pra você ver como que vai ficar o texto, ó. E um youtuber grande fez isso porque ficou com medo de perder o vídeo e eu vou fazer... Você viu que bacana que ficou? Então isso aqui você pode... Ó, não, sai do vídeo. Supondo que você enjoou desse aqui. Então esses tipos de filtro, você pode colocar teu texto e ficar usando o quadro-chave pra várias coisas. Pra várias animações. Não precisa ser especificamente essa. Você pode utilizar essa aqui porque eu já tô passando mastigado pra você. Por exemplo, ó, eu vou desabilitar aqui o distorcer e vou adicionar o efeito falhar. Vou colocar aqui, ó, falhar, tá? E vou fazer a mesma coisa. Tá vendo? Frequência, altura do bloco, intensidade. Eu vou voltar aqui pra linha do tempo só pra você ver o que acontece. Ó, tá vendo que tá cheio de falhas? Você pode criar exatamente a mesma coisa. Você pode colocar a agulha ali no começo, aqui do pedaço de vídeo, que é onde você tá trabalhando. O meu pedaço transparente, né, que tem os efeitos. Aí você cria quadro-chave pros quatro, ó. Quatro, tá bom? Pra todos, pode criar pra todos. Aqui na parte quadro-chave, você vai avançar mais ou menos na direção dos efeitos que você tá utilizando pra criar pontos. Ó, colocar a agulha, vou criar um ponto aqui pra todos. Ponto, ponto, rola mais pra cima pra você colocar ponto em todos. Deixa eu fazer aparecer esse negócio aqui, senão você vai achar que não tem mais nada pra baixo ali, ó. Criou ponto, ponto em tudo, tá vendo? Ponto, ponto, ponto. Maravilha. Aí eu vou zerar, que eu não quero que a frequência funcione, que a altura do bloco funcione, intensidade funcione, intensidade da cor funcione. que eu quero que meu texto esteja limpo lá. Põe mais um ponto aqui na frente, deixa ele zerado, que é até onde você quer que o teu texto esteja zerado ali, todo mundo lendo. Coloca de novo, ponto, ponto, ponto e ponto pra gravar essa continuidade até aqui. Coloca a tua agulha lá no final, que é a saída, e você volta com a frequência do jeito que tava, que é o padrão. Você pode clicar aqui, ó, pra voltar pro padrão, em todos, ó. Padrão, padrão, padrão. Quando você der um play, ele tá com essa animação aqui. Deixa eu colocar do tamanho da tela de novo, pra você visualizar bem. E um youtuber grande fez isso porque ficou com medo de perder o vídeo e eu vou fazer... Ó, ele tá com aquelas falhas ali. Você viu o que que aconteceu? Então, é uma forma de transição, é uma forma de animação. Tem vários filtros aí. Se você tiver meio perdido, ó, Alexandre, eu queria novos filtros que eu poderia tá utilizando com quadro-chave pra ficar melhor o meu texto ficar animado. Não, não melhor, mas com outras opções. Tem várias. Eu poderia ficar assim o dia inteiro te mostrando um monte de coisa, só que aí o vídeo fica muito longo. Aí você fica testando aí. Se tiver dúvida, você vem aqui nos comentários e coloca, ó, Alexandre, eu queria testar mais... Eu queria mais filtros que ficasse legal o meu texto pra não ficar repetindo sempre os mesmos. E você vai lá e cria mais, e cria mais. Ó, agora o super macete. Eu deixo um pouquinho pra depois, pra aquelas pessoas que me acompanham até o final do vídeo. Ó, presta atenção agora, hein? Quem saiu do vídeo, toda vez que quiser o negócio, vai criar. E não vai conseguir, vai passar 15 minutos pra fazer um, depois vai passar mais 15 pra fazer o segundo, mais 15 minutos pra fazer o terceiro. E ó, o macete, hein? Presta atenção. Eu vou aqui, ó. Vou voltar pra linha do tempo. Tá aqui meu negócio com o meu texto. Ó, eu vou colocar aquela animação lá, distorcer. Vou tirar a falhar. Vou deixar a primeira, tá? Nenhum youtuber grande... Aí você fala assim, eu quero colocar um monte de texto em vários lugares. A única coisa que você vai precisar, depois que você criou um, é mudar o texto. Você não precisa criar esses filtros tudo de novo. Ó, você vai fazer o seguinte. Pega o teu pedaço de vídeo transparente, onde você trabalha, dá um copy nele. E aí você põe o cursor onde você quer repetir o teu texto. Não repetir o mesmo texto, você quer criar um novo texto, tá bom? Supondo que seja aqui, ó. Nesse vídeo, eu quero que... Eu quero que... Vai, sei lá, eu quero escrever o eu quero que. Que eu comecei a falar aqui. Seleciona... Copy, que é um Ctrl C, ou clica nesse cara. E cola, que é esse cara, ou Ctrl V. Apareceu aqui o meu pedaço de vídeo. Ó, apertei duas vezes, ó. Tá aqui, ó. Clica com o cursor em cima. Você vai ver que tá sem os filtros. Não tem nada, não tem texto, não tem nada. Aí você vai nesse cara, volta nele, que ele tá com todos os filtros. Tá tudo aqui, ó. Lindão, né? Dá um copy aqui em cima. Não funciona Ctrl V, tá? Esse aqui, você tem que clicar com o mouse e copiar filtros. E aí você seleciona o novo pedaço de trecho transparente que você colou aqui. Vem aqui nesse cara e cola ele. Ó, você viu que apareceu tudo de novo aqui. Tá repetido. Nenhum youtuber grande faz isso. Mas você quer escrever... O que eu quero escrever mesmo? Deixa eu voltar aqui. Eu quero que... Seleciona. Vai lá, ó. No texto rico. Já tá selecionada. Vai lá no finalzinho. Cuidado com uma coisa. Se você apagar tudo, o tamanho da fonte ali que tá 40, ele vai voltar pro padrão 8 e vai sumir. Olha a dica, hein? Ninguém ensina isso. Presta atenção. Você que chegou até aqui, você vai dominar shortcut fácil e não vai quebrar a cabeça. Deixar uma letra pra você manter. Depois você apaga, tá? Você vai lá, ó. Deixei o N. Só o N. Aí eu escrevo. Eu quero que... Já escrevi. Vou lá, ó. No finalzinho. Eu vou com o mouse, vou com o teclado, com qualquer coisa e apago. Tá escrito. Eu quero que... No tamanho. No tamanho que a gente precisa. Vai lá com o mouse. Ajusta o tamanho que você quer. Pega ali pela bolinha. Põe no meio ali do vídeo. Dá um play. Olha como que tá, ó. Tá ali, ó. Vou rodar esse pedaço todo pra você ver. Nenhum youtuber grande fez isso porque ficou com medo de perder o vídeo e eu vou fazer. Nem esse vídeo, hein? Nenhum youtuber grande fez esse vídeo. Presta atenção, hein? Olha só. Ó. Eu tô fazendo esse vídeo. Vai entrar ali. Eu quero que o YouTube encontre a minha voz. Só a minha voz. Você viu que animação legal? Vê esse vídeo até o final. Depois você aplica. Você vai fazer não só essa movimentação. Você vai pegar mais filtros. Depois que você aprender a criar essa, você sozinho, você vai entrar em novos filtros com cor, com outras mexidas, com outros balanços, com 360, com giro, com um monte de coisa. E você vai aplicar quadros-chave nesses outros filtros só porque você assistiu esse vídeo aqui. E ó, não esquece, tem um grupo no Telegram que eu tiro dúvida de todo mundo. É de graça. Entrou lá, fez pergunta. Eu respondo. Tudo mastigadinho. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. E não esquece de dar o like, se inscrever no canal que você me ajuda demais fazendo isso. Que eu sei que você às vezes esquece. Eu tô sempre trazendo conteúdo legal e eu tô fazendo uma live por semana. Beleza? Mais uma vez, ó, de coração, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.